Salve família aqui do canal Popits Sports Galera para esta sexta-feira dia 29 de julho de 2022 Selecionei 9 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partilhar agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pela Copa da Alemanha Jogo entre Dresden contra Stuttgart Esse jogo rola 1h da tarde Bom galera, temos um Stuttgart favorito Um time que atua na primeira divisão do campeonato alemão Beleza? Fez alguns amistosos e tem jogado bem Vem de 5 vitórias consecutivas Já o time do Dresden, além de ser inferior tecnicamente Não tem passado por um bom momento O time vem de 3 derrotas e apenas 2 vitórias Por conta disso, eu vou de melhor opção Stuttgart para vencer fora Pagando 0.53 Caso você estiver com medo de um resultado negativo Você pode pegar jogo de ambas equipes marcas Pagando 1.80 E um possível placar exato 2x1 para o time do Stuttgart Beleza? Pulamos agora para a Áustria Segunda divisão Jogo entre BW Lins contra a Áustria 2 O jogo rola em 10h da tarde Bom galera, temos um BW Lins favorito Um time que é muito acima tecnicamente Beleza? Vai pegar um Áustria 2 Que além de ser muito fraco tecnicamente Fora de casa tem um péssimo desempenho Fez ali 5 jogos fora Perdeu todos os 5 Já o time do BW Lins Atuando em casa é muito forte Fez 5 jogos em casa Venceu 4 e empatou apenas 1 Então a melhor opção aqui Não tem para onde correr É a vitória do BW Lins Pagando ali 1.37 E a opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols em mil Pagando 1.50 E um possível placar exato 3x0 para o BW Lins Beleza? Pulamos agora para Liefering Contra Vorvats Esse jogo rola em 10h da tarde Bom galera, temos um Liefering favorito Porque vejam só a situação Do time do Vorvats O time vem o que? De 4 derrotas e 1 empate Beleza? Já o Liefering vem de 2 empates 2 vitórias e apenas 1 derrota E ele jogando em casa é muito forte Fez ali o que? 5 jogos em casa Venceu 4 e perdeu apenas 1 Então, melhor opção Vitória do Liefering Pagando ali nesse exato momento 1.60 Beleza? E outra boa opção É jogo acima de 12 gols em mil Pagando 1.56 E um possível placar exato 3x1 para o Liefering Beleza? Pulamos agora para a Suíça Segunda divisão O jogo entre Schaffhausen Contra Schamax O jogo rola às 2h30 da tarde Galera, nesse confronto Eu vou investir no time do Schaffhausen Por quê? O time do Schamax Está em uma fase muito ruim Fez o que? 5 jogos Perdeu 4 e empatou apenas 1 Já o time do Schaffhausen Está certo que vem de alguns tropeços Mas eu observei que ele jogando em casa Ele vem jogando bem Fez 5 jogos em casa Venceu 3 jogos Empatou 1 E perdeu apenas 1 Beleza? Então, eu não vejo melhor opção A não ser a vitória do Schaffhausen Pagando ali 1.60 Opção mais arriscada Jogo de ambas Equipes marcas Pagando 1.63 E um possível placar exato 2x1 Para o time do Schaffhausen Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Championship Jogo entre Huddersfield contra Burlein O jogo rola às 4 horas da tarde Bom, galera Nesse confronto Acredito muito em um bom resultado Para o time do Burlein Porque era um time que estava na primeira divisão Do campeonato inglês E acabou caindo para a segunda divisão E com certeza Deve ser um dos candidatos A subir novamente para a primeira divisão Um time muito acima Tecnicamente em relação Esse time do Huddersfield Fez alguns amistosos Já vem ali de duas vitórias seguidas O time do Burlein E acredito muito Que ele não vai perder esse confronto Mesmo ele jogando fora de casa Beleza? Então, eu vou de melhor opção Dupla chance para o time do Burlein Pagando ali 1.40 1.44 Está variando Vai depender da banca E outra boa opção É jogo de ambas Equipes marcas Pagando 1.83 Beleza? Outra boa opção também E um possível placarizado Para o confronto 2x1 Para o time do Burlein Beleza? Pulamos agora para o Brasileirão Série B Jogo entre Bahia contra Náutico O jogo rola às 7 horas Da noite Bom, galera Temos um Bahia Levando uma certa vantagem Está certo que o Bahia Não vive um bom momento No campeonato O time vem o quê? De dois empates Duas derrotas E apenas uma vitória Só que o Náutico Vem numa fase muito pior O Náutico vem o quê? De quatro derrotas consecutivas Né? E na classificação O momento do Bahia É bem melhor O time está no G4 Né? Precisa muito vencer Para tentar ali Se assegurar No G4 Onde garante o acesso Para a primeira divisão Do Brasileirão Série A E o Bahia Mesmo ele estando Na fase ruim Ele tem um melhor time Do que o Náutico Né? Tem ali Daniel Matheus Davó Lucas Mugni Rodalega Jonathan Copete Vitor Jacaré Que é um ótimo jogador Também Então Eu não vejo melhor opção A não ser a vitória do Bahia Vai jogar em casa Conta com o apoio da torcida E a vitória do Bahia Está pagando ali Um ponto e cinquenta E outra boa opção É jogo abaixo De dois gols e meio Pagando o ponto cinquenta e oito E um possível placar exato Dois a zero Para o time do Bahia Beleza? Pulamos agora para a Argentina Liga profissional Jogo entre Goday Cruz Contra Vélez O jogo rola oito horas Da noite Nesse confronto Eu vou investir em gols Né? Eu observei que essas duas equipes Sempre estão marcando gols Com regularidade Né? Como vocês observam Os últimos cinco jogos Do Goday Cruz Ou bateu ambas Ou bateu acima De um gol e meio Né? Apenas um jogo Não bateu isso Os últimos cinco jogos Do Vélez A mesma coisa Né? Então Melhor opção Vai ser o que? Jogo acima De um gol e meio Que nesse exato momento Está pagando ali Um ponto quarenta Um ponto trinta e sete Está variando Vai depender da banca E outra boa opção Dupla chance Para o time do Goday Cruz Com empate a nula Que é um handicap zero Pagando ali nesse exato momento Um ponto quarenta e cinco Né? Já que o time do Goday Cruz Atuando em casa Tem sido um time muito forte O time fez cinco jogos em casa Conseguiu o que? Cinco vitórias consecutivas Beleza? Então por conta disso Uma opção mais arriscada Handicap zero A favor do Goday Cruz E um possível placar exato Dois a um Para o Goday Cruz Beleza? Pulamos agora para Talheres de Córdoba Contra a União Santa Fé O jogo rola oito horas Da noite Bom galera Mais um jogo Que eu vou preferir Investir em gols Né? O time do União Santa Fé Está jogando muito bem Beleza? E o Talheres de Córdoba Tem oscilado bastante Só que eu observei Que sempre estão marcando Gols com regularidade Essas duas equipes Principalmente O time do Santa Fé Que de cinco jogos Que o time do União Santa Fé fez Ele Bateu ambas ali Em quatro jogos Ou pelo menos Acima de um gol e meio Né? Apenas um jogo Não bateu isso Beleza? E na classificação O União Santa Fé Está na quinta colocação Já o time do Talheres É apenas o vigésimo terceiro Colocado Por conta disso A dica no confronto É jogo acima De um gol e meio Pagando ponto Quarenta e quatro E a opção mais arriscada Handicap zero A favor do time do Talheres Que é o empate Anula Pagando ali Nesse exato momento Um ponto Quarenta e oito Já que o time do Talheres Joga em casa E conta com o apoio Dos seus torcedores Beleza? E um possível placar exato Dois a um Para o time do Talheres De Córdoba Beleza? Para finalizar agora Lá no Brasileirão Série B Jogo entre Tom Benci Contra Sampaio Correia O jogo rola às nove e meia Da noite Galera Nesse confronto Acredito muito Em um bom resultado A favor do Tom Benci Por quê? Até onde eu sei Galera O Tom Benci Ainda não perdeu em casa Nesse Brasileirão Série B O time é muito forte Atuando em casa Como vocês estão Observando aí Vem a mais de sete jogos Que não perde Em seus domínios Né? E vai pegar um Sampaio Correia Que jogando fora de casa Joga mal demais Né? O Sampaio Correia Fez cinco jogos fora Perdeu quatro E empatou apenas um Beleza? E o Tom Benci Tá jogando muito bem Esse Brasileirão Série B Não é à toa Que o time Tá ali na sexta colocação Beleza? Então eu vou de melhor opção Dupla chance A favor do time Do Tom Benci Pagando ponto 33 Outra boa opção Jogo abaixo De dois gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando ponto 51 E um possível placar exato 1x0 Pro time do Tom Benci Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei para vocês A primeira Lá pela Bélgica Liga Júpiter O time do Charleroi Para surpreender o Royale Pagando 4.33 Né? São dois times Praticamente do mesmo nível Beleza? E o time do Charleroi Vem de uma boa vitória Sobre o time do Elpen E pode muito bem surpreender Fora pagando 4.33 Beleza? Uma ótima zebra Segunda e última zebra Lá pela Dinamarca Segunda divisão O time do Nastvede Para surpreender o Fredericia Pagando 5.25 Né? O time do Nastvede Tem jogado muito bem Vem ali de 3 vitórias E 2 empates O time do Fredericia Também vem jogando bem Só que o Nastvede Como zebra Pode bater aqui Pagando 5.25 Né? No meu ponto de vista A melhor zebra Que temos Para esta sexta-feira Beleza? E um aviso Muito importante Família Não vão investir Nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza? E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O time do Liefering Para vencer casa Paga no ponto 53 E o time do BW Lins Para vencer casa Paga no ponto 40 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza? E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí No jogo Do Talheres de Córdoba Contra o time Do União Santa Fé Partida acima De um goimeu Paga no ponto 44 E o time do Bahia Para vencer casa Paga no ponto 53 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza? E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses Palpites Que eu estou passando Aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui